Dentro de mim o amor sabe me encontrar Meu coração sempre sabe onde me guardar Pode ser por um instante o amor Que me diz que ainda sabe que estou Amanhã já é véspera do nosso casamento. Ai, Danilo, eu quero voltar a essa ilha muitas, muitas vezes Pra lembrar desses momentos de felicidade. Menina, eu nunca te vi tão nervosa. Eu fui procurar a Aninha e não encontrei Matilde. E o que é de tão importante pra falar com ela? Eu soube de uma coisa horrível, Matilde. O Danilo só vai se casar com a Aninha. Por interesse. O Danilo só vai se casar com a Aninha. Neninha, aqui estão as alianças. Eu trouxe você aqui nesse lugar mágico pra poder mostrá-las pra você. Essas são as alianças que nós vamos botar nos dedos pra sempre. Experimentar. Experimentar? Agora? A Danilo. Eu não quero devolver. Nunca mais. Mas você tem que devolver. Logo, logo ela será sua pra sempre. Devolve. Neninha. Danilo. Tchau.